Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. A tarde do sábado 24 de junho foi de uma festa junina inesquecível para os tapenses. A Avenida Dom Vicente Scherer foi fechada para que as crianças e adultos participassem da festa, promovida em parceria com a NR Construtora, Confeitaria Berola e Prefeitura de TAPES. Estudantes da rede pública municipal e estadual e alunos de escolas privadas se apresentaram no palco montado na Avenida. Bancas de doces, salgados e bebidas também foram atração da festa, que teve até a fogueira de São João. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.